Meu nome é Alan Oxida, sou o diretor de vendas da Lecran Tecnologia. Nós somos um distribuidor de valor agregado. O Sound Mask é uma solução de áudio que pode dar privacidade para a sua sala de reunião e melhorar a produtividade de um profissional quando instalado em ambientes de staff, ambientes com muitos profissionais sentados um do lado do outro, que tem muito ruído externo, muita interferência. Ele tem um sistema onde gera um sinal de áudio e esse áudio faz com que o seu cérebro não entenda esses ruídos externos, essas conversas paralelas ou o que está sendo falado dentro, por exemplo, de uma sala de reunião. Então instala-se o emissor em volta no perímetro da sala de reunião e a pessoa passa por esse corredor e não consegue entender o que está sendo discutido dentro da sala de reunião. A Vibe tem um estudo, inclusive, que fala que pode melhorar em até 30% o rendimento de um profissional que está recebendo esse sinal de áudio gerado através do Sound Mask. Dentro dela, você consegue ter diversos tipos de emissores, tanto externos como emissores internos, ou seja, instalados dentro de fogo para ninguém ver que tem um emissor instalado. Um emissor que vai te dar não só o sinal de áudio do Sound Mask, mas você pode instalar junto com ele som ambiente e o anúncio de chamadas dentro dele. Todos os clientes que tiverem interesse pela solução podem falar com a Cial Telecom Converged. Hoje a Cial tem diversos engenheiros profissionais capacitados para desenvolver desde o projeto, fazer a venda e fazer a implantação desse sistema. É um sistema relativamente simples, mas que pode gerar muitos benefícios para quem estiver adquirindo uma solução.